Olá, meus seguimores maravilindos! Vim aqui contar pra vocês uma experiência que não deu muito certo, que foi as tranças, gente. Eu tive que tirar as tranças. O meu couro da cabeça está muito sensível, está formando várias bolinhas. Muito irritado o couro da cabeça, gente. E eu tive que tirar as tranças. Mas eu tirei as tranças e já estou bem aliviada, gente. Por quê? Faz muito tempo que eu não uso trança, né? E o meu couro cabeludo já acostumou a ficar assim, soltinho, sem nada. E eu coloquei as tranças, elas apertam bastante as tranças e o meu couro da cabeça não está mais aceitando, gente. Está muito sensível. E eu tive que tirar as tranças e voltar ao natural. Vamos ver como vai ficar esse natural. Daqui a pouco eu vou postar pra vocês, vou dar uma arrumadinha neles. E vamos que vamos, né, gente? Se o couro cabeludo está irritado e não aceitou, vamos tirar, né? Não vamos insistir numa coisa que pode acontecer coisas piores, né? Uma alergia, o couro da cabeça sensível e você continuar podem piorar a situação. Então eu resolvi tirar. Já fiz um banho de creme aqui e vamos de natural, né, gente? Não vamos insistir, né? Insistir numa coisa que não está legal, né? As tranças estavam me dando alergias. A raiz do meu cabelo estão muito sensíveis. E eu tive que tirar. Então vamos ao natural. Fiz aqui um banho de creme e depois vocês vão ver o resultado. Pronto, gente. Já dei o banho de creme no meu cabelo. Gente, de verdade. É um alívio. Vocês nem imaginam como foi um alívio pra mim eu tirar as tranças, gente. O meu couro na minha cabeça estava todo sensível, cheio de bolinhas. E isso não é legal, né, gente? Tirei. Vou ficar o natural mesmo, né? Que é muito mais saudável e eu não me arrisco tanto, né, gente? Por quê? Eu sempre usei trança. Mas aconteceu um ocorrido. Tem toda a minha história lá no vídeo do YouTube. Eu fui passar uma selagem no cabelo. E eu tenho alergia a formol. E eu fui passar uma selagem no cabelo. Eu não sei se tinha formol, não sei. Automaticamente eu passei aquela selagem. Meu cabelo caiu tudo. Eu fui no salão, passei a maquininha, bem baixinho mesmo. Tem até vídeos meus contando lá. E aí eu acostumei a ficar com o cabelo assim. Eu me desacostumei a usar trança. Então, toda vez que eu coloco trança, é como se eu estivesse agredindo o couro da cabeça. Ele começa a reclamar. Começa a surgir aquelas uticárias, aquelas uticárias, aquelas bolinhas, aquelas bolinhas. Começa a coçar muito. E fica super, super desagradável, gente. Então, eu tirei as tranças. E vou ficar assim mesmo, né? Não vou mais me atrever a colocar. Porque eu já sei que não vai dar certo. Já é a segunda vez que eu coloco que eu tenho que tirar. Então, eu não vou colocar mais, tá? Por motivo de saúde mesmo, né? De segurança. Porque pode virar uma coisa mais grave, né? Um beijo no coração de cada um de vocês. E fiquem com Deus.